Festa de família é um saco né galera, tá lá seu tio chato contando história, sua avó querendo apertar sua bochecha, sei lá o que você faz, não tem nada pra fazer, todo mundo chato, só tem coisa pra comer, mas hoje a Joinville Games vai salvar a sua festa, porque a gente trouxe aqui 5 jogos do Xbox One para salvar a sua festa. Esse é... A Joinville vai conseguir jogar, a sua avó vai conseguir jogar, então é muito bom, é muito divertido, vale muito a pena aí o teste e é baratinho pra caramba cara, é bem baratinho, então não perca tempo, compre e pega o 2. O próximo jogo da lista é Mount Your Friends. Cada jogador aí controla um time de escaladores e o jogo consiste em você tentar escalar no seu competidor o mais alto possível, é isso aí que você tá vendo na tela, é meio complexo de explicar, mas é isso aí. Quem chegar mais alto subindo nas costas ou até mesmo no pingolim do seu amigo, você consegue chegar mais alto e fazer mais pontos, é isso aí. O objetivo é você chegar tão alto que você impossibilite a subida do seu amigo e ele não consiga bater a altura que você fez. Então cara, é um jogo perfeito pra qualquer festa, não tem como não se divertir com esse jogo. Também temos aqui Overcooked. Esse jogo é pros cozinheiros da festa aí de plantão, porque o que você faz é que você tem que juntar em você e até outros 3 amigos e montar os pratos que são pedidos. Só que tem um negocinho ali, vocês tem um limite de tempo e conforme as fases vão sendo passadas, você vai mudando a localidade da sua cozinha, indo até cima de dois caminhões se movendo na estrada. Já pensou isso? Eu também não, mas eles pensaram. Temos também aqui Fruit Ninja 2 para o Kinect. Esse é aquele jogo clássico que tinha pro celular, não sei se vocês lembram, que você passava o dedo na tela tentando cortar as frutas e eram jogadas pra cima ali na sua tela e você tinha que cortar elas no meio pra fazer vários pontos em sequência. E saiu agora a versão pra Kinect, agora não, já faz um tempinho, mas é uma versão sensacional pro Kinect. Você se move igual um mongoloide na frente do Kinect, balançando os braços igual um louco. E pra festa não tem nada mais divertido que isso, ver você passar vergonha, ver o seu irmão passar vergonha, ver a sua mãe passar vergonha e até mesmo o seu pai passar vergonha. Já pensou? É uma coisa que às vezes pode ser triste, mas na hora é divertido, depois pode ser triste, mas na hora é divertido. E pra finalizar a gente tem, é óbvio, não podia faltar, esse acho que é o jogo, sei lá, não tem, não tem como você não se divertir, principalmente se você tiver bêbado. Just Dance 2018 ou, como eu gosto de chamar, simulador de passar vergonha. Porque não tem, cara, pode ser o seu tio mais durão, aquele tio bombado, o que você quiser, não interessa, o cara vai soltar a franga jogando Just Dance. Principalmente se for no Kinect, não tem só pro Kinect, tem também sem o Kinect, mas se for no Kinect é certeza que o seu tio vai virar uma tia rapidinho. Exatamente. Mas é isso aí, pessoal, esses foram aqui os 5 jogos que a Joinville Games trouxe aqui pra salvar a sua festa, então não perca tempo, vai lá, compre eles. A maioria deles, como vocês viram aí, são baratinhos, então não perca tempo aí, compre os jogos pro seu Xbox One e você com certeza vai salvar a sua festa. A maioria deles, como vocês viram aí, são baratinhos, então não perca tempo, vai lá, compre os jogos, então não perca tempo, vai lá, compre os jogos, então não perca tempo.